O Dudu, eu não sabia que você tinha essas qualidades de pianista. Só mostrando pra você que tá em casa que tem o Piano Bar aqui no Gorducho, mas com pianista de verdade. A gente só tá brincando aqui, mas tem o pianista de verdade, né, Gorducho? Agora, me conta aquela história da pizza. A melhor pizza que se come no mundo. No mundo. No mundo, é no Brasil. No Brasil. Em São Paulo, em Pinheiros, no Gorducho. No número 833, é isso. Pena que eu não posso entregar pizza pra vocês todos que moram em São Paulo. Mais da região você entrega. Mas estão aqui te esperando, mas aqui na região... Entrega no delivery. Agora, o detalhe importante é o seguinte. Você pode pegar toda a sua família e vir experimentar a pizza aqui. Todos os dias, a noite, você tem pizza. Todas as noites. Todas as noites. Com um Piano Bar, tem um restaurante aqui pra você. De quarta e sábado, tem a famosa feijoada. Peijoada, com aquele Torresminha Apururuca. Maravilhoso. Maravilhoso. E aos domingos? Aos domingos, aquele leitão Apururuca. Aquele cuscuz maravilhoso. Aquele bacalhau. Aquele bacalhau. Aquela massa. Peça com o sul. Aquela massa da mama. A massa da mama. E a gente vai dar exemplo. Não esqueça do delivery, tá? Tem pizzas. Mora aqui na região, tem o delivery, eles entregam pra você, tá? Exemplo de preço. Aos domingos, você almoça aqui à vontade por 12,80. 12,80. Muito bom. Come à vontade. Então, o próximo encontro, o próximo almoço... E dia de semana, desculpe interromper. Não, pode falar. Dia de semana, você almoça por 10,80. Também à vontade. Então, você quer vir durante a semana, vem. Fim de semana, traz toda a família, não perca tempo. Gorducho tá esperando você. Não esqueça que dia 29, todo dia 29, tem o favor... Temos um minhoque da Portuna e você ganha uma nota embaixo do prato. Isso é muito legal. Vem conhecer, tá? Não perca tempo, não. Tem delivery, tem pizza que segundo... É a melhor pizza do mundo, é isso? Se você ligar aqui na região com o meu telefone, eu entrego aquela pizza crocante em casa. Rua dos Pinheiros. 833. Telefone para mais informações. 362-3966. Vem curtir o Piano Barco. Estou esperando por vocês. Um pianista de verdade. Mas eu vou arranhar aqui enquanto isso, não perca. Gorduchos.